Bom dia, vou falar em português, devagar, despacio, mas se alguém precisa de tradutor, tem tempo para pegar. Vou falar sobre um problema que tivemos com a implementação, com o uso dos nossos servidores de rotas, dos nossos route servers, por conta do tamanho do nosso internet exchange em São Paulo, no Brasil. O passador de slides não funciona aqui, alguém pode dar uma olhada? Bom, o ix.br tem 26 internet exchanges diferentes, independentes, que nós administramos, espalhados pelo Brasil. Nós somos uma área, somos uma equipe, um departamento dentro do NIC.br, junto com diversas outras equipes, outros departamentos, como o Registro.br, como o Cert.br. Então, o ix.br é um dos departamentos, uma das áreas em que o NIC.br atua. E hoje, apenas para conhecimento de vocês, nós dependemos financeiramente do dinheiro que conseguimos com o Registro de Domínios.br. Então, toda a operação dos PTTs, dos internet exchanges, é financiada com o dinheiro dos domínios.br. Um ponto BR hoje custa 40 reais por ano, o que dá aproximadamente 12 dólares por ano. E o nosso maior PTT, o nosso maior internet exchange, é o internet exchange de São Paulo. Pode mudar o slide, por favor? Em São Paulo, nós temos aproximadamente mil sistemas autônomos. A maior parte deles está conectado no route server, tem uma sessão com o route server, ou seja, está no acordo de troca de tráfego multilateral. E quando a gente teve esse problema, algum tempo atrás, do que eu vou falar na apresentação, nós trabalhávamos com quatro route servers. Dois route servers eram Cisco, dois route servers eram Quagua. E a gente pede, ou pedia, bom, continuamos pedindo, mas a gente pedia para os participantes fazerem as sessões com os quatro route servers ao mesmo tempo, para a redundância. Pode mudar o slide, por favor? E não, volta um, mudou duas vezes. Isso. Ok. E o que a gente descobriu com o tempo? Esse número de mil participantes é um número muito alto. Mesmo para PTTs, internet exchanges fora do Brasil, esse é um número bastante alto. O internet exchange, o XBR de São Paulo, em número de participantes, muito provavelmente ele é o maior internet exchange do mundo. Então, esse é um problema que nós enfrentamos e que, mesmo grandes internet exchanges da Europa, ainda não chegaram nisso, ainda não tiveram esse mesmo problema. O que a gente percebeu? O Quagua, a partir de um certo momento, ele não conseguia mais fechar as sessões TCP. Os participantes não conseguiam mais estabelecer sessões BGP. E a gente descobriu que havia um limite por conta de como o código do Quagua era feito, de como que os sockets eram gerenciados dentro do Quagua. Pelo uso de select para gerenciar os sockets dentro do código C, o Quagua não conseguia lidar com mais do que mil sessões ao mesmo tempo. Então, no primeiro momento, o que a gente fez? A gente separou o route server que era a Quagua em dois route servers. Um para IPv4, um para IPv6. De forma que a gente diminuiu o número de sessões estabelecidas. Isso lá atrás, um bom tempo atrás. Enfim, isso serviu por algum tempo e a gente começou a procurar soluções. Uma das soluções que a gente pensou foi usar o BIRD no lugar do Quagua. A questão é a seguinte. O BIRD, a partir da versão 1.5, ele resolve esse problema. Na versão 1.4.5, que era a versão estável quando a gente testou isso daí, ele não conseguia também escalar acima dos mil peers. Ele não conseguia ter mais do que mil sessões BGP. E daí a versão mais nova, na época em que a gente teve esse problema, era a versão 1.5. Ela resolvia o problema, mas em testes de laboratório, na época, nós consideramos que não estava ok para ir para a produção, não estava estável o suficiente para ir para a produção. E a gente tem um segundo problema, que é o seguinte. Tanto o Quagua quanto o BIRD, são softwares que rodam em PCs. Hoje em dia, a gente tem os servidores com múltiplos cores, múltiplos processadores, só que tanto o Quagua quanto o BIRD, eles trabalham com um processo só. Então, você tem lá, não sei quantos cores, oito cores, cada um com vários núcleos dentro, um Linux reconhece, não sei, sessenta e poucos cores, trinta e poucos cores, e o processo que vai rodar o Halt Server, lá está usando apenas um daqueles cores. Então, você olha o... você olha a carga da máquina, ela parece que está baixa, mas o processo está com dificuldade de responder, dificuldade de conseguir aguentar a carga, porque ele está usando apenas um core do processador, enquanto todos os outros estão livres e são inúteis. Enfim, qual foi a solução que nós acabamos por adotar? Uma solução que o Ailton, da equipe que não está aqui hoje, propôs, pensou internamente, e acabou tendo bastante sucesso. Nós acabamos usando múltiplos BIRDs, múltiplos processos do software BIRD, em vez de um só, na mesma máquina. Então, como que a gente fez isso? A gente rodou cada processo, usando uma porta TCP diferente, em um IP diferente, em um IP de loopback diferente, cada processo com um router ID diferente, cada processo do BIRD consegue ler, compartilhar os mesmos arquivos de configuração, então você não precisava repetir os arquivos de configuração várias vezes, todos eles conseguiam ler as mesmas pastas dos arquivos de configuração, e daí a gente fez um mesh IBGP entre esses BIRDs, e passou a usar só Passive Mode. E a distribuição de carga é feita pelo NetFilter, pelo IPTables do Linux. Então é mais ou menos isso daí. Nós temos 10 processos rodando BIRDs, separados no mesmo servidor, todos eles lêem os mesmos arquivos de configuração, cada um roda com um IP e porta diferente, cada um tem um identificador diferente, e o IPTables faz a distribuição de carga. Então para o cliente, para o participante que está lá do lado de fora, ele enxerga só um IP e vai fechar a sessão com a porta TCP 179, que é padrão do BGP. Só que internamente isso é distribuído para diversos processos, que são como diversos roteadores virtuais, fazendo essa função do route server. E todos esses processos, então, aqui num full mesh de IBGP internamente, de forma que a tabela que é vista pelo participante do lado de fora, não importa em qual processo ele se conecta, é sempre a mesma. Eu incluí na apresentação, mais para vocês olharem depois alguns excertos de configuração, então esse primeiro excerto mostra uma configuração de um desses processos, mostra o IBGP com os outros processos, mostra o router ID, que é diferente para cada um deles. A segunda configuração, o segundo excerto de configuração, mostra a configuração para um participante, é uma configuração, inclusive, aqui de alguns meses atrás, quando a gente ainda não tinha implementado algumas funcionalidades novas em relação a communities. Então, essa configuração para a gente era um pouquinho antiga, hoje não está exatamente assim, mas dá para ilustrar bem o propósito dessa apresentação aqui, que é mostrar essa solução com vários birds rodando em conjunto. E o terceiro excerto de configuração é uma parte da configuração do IPTables, para mostrar como é feita a distribuição de carga entre os diversos processos no mesmo servidor. E isso daí funcionou muito bem, acabou tendo um footprint de memória menor do que a solução com um, um coágua só, ou seja, esses 10 processos de bird consomem menos memória de processador do que um processo de coágua. E a distribuição de carga entre os diversos cores do servidor ficou muito melhor, ou seja, a carga ficou mais baixa e acabamos tendo uma performance bem melhor. Então, a gente vê aqui nos gráficos de uso de processador, de uso dos diversos cores do servidor, a diferença. O gráfico de cima mostra o antes. E esses picos amarelos mostram os picos em um processador apenas, em um dos cores disponíveis no servidor. Enquanto o gráfico de baixo mostra uma distribuição de carga mais homogênea entre os diversos processadores diferentes, de forma que a carga ficou bem mais baixa no geral e a velocidade de resposta ficou bem melhor. E daí, isso acabou gerando algumas dificuldades. Por exemplo, como você poderia fazer o troubleshooting de um participante? Porque você tem diversos processos bird e o IP tables distribui os participantes conforme vão fazendo as sessões TCP aleatoriamente. Então, como saber em qual processo um determinado participante está ou deixa de estar? Bom, nós escrevemos alguns scripts usando Python para gerenciar esse conjunto de diversos processos rodando bird como se fosse um único roteador. Então, nós criamos uma interface. Imagine como se fosse uma CLI, não exatamente, mas uma interface para gerenciar esse conjunto de múltiplos processos como se fosse uma coisa só. Então, nós temos um comando para adicionar o usuário, um comando para retirar o usuário, um comando para verificar o status de um determinado participante. E esse comando trata de descobrir sozinho em qual processo aquele determinado participante está com a sessão BGP em pé e fazer a query naquele processo e devolver para o analista, para o usuário que está operando aquilo, a resposta correta. Nós tivemos também problemas com o MD5 e com o modo passivo. O MD5 no bird, ele só funciona no modo ativo. Ao menos na versão de bird que nós usamos, ele só funciona no modo ativo. E para esse esquema funcionar, tem que ser no modo ativo. Ou seja, a conexão, para ela poder ser distribuída pelos diversos processos, ela tem que vir de fora, ela tem que vir do participante, ela tem que se iniciar por iniciativa do roteador do participante. Então, a gente teve que separar um dos processos do bird para manter todos os participantes que precisavam usar MD5. Porque eles teriam que estar em modo ativo. Então, a gente escolheu um dos processos para configurar as sessões em modo ativo e os participantes que ou precisavam de MD5 ou tiveram algum problema para funcionar em modo passivo, nós jogamos eles manualmente para aquele processo. Bom, então, a apresentação era essa, era simples. Ela mostra um problema, eu tentei mostrar um problema que a gente teve por causa da escala do PTT do IXBR de São Paulo, no Brasil, que acaba sendo o maior da região e provavelmente em número de participantes o maior do mundo. E uma solução que a gente usou aqui para resolver. A gente tem algumas implementações em vista a mais agora para os route servers, por exemplo, os nossos route servers ainda não implementam a mitigação do path hiding. A gente, nesse meio tempo aí, depois de implementar essa solução, nós implementamos algumas funcionalidades de filtros e outras por meio de communities. A gente vai falar disso na sessão do GTR, na quinta-feira. Se alguém tiver curiosidade, pode acompanhar. O Lucenildo também vai fazer um treinamento sobre communities, com exemplos de como a gente usou isso dentro do IXBR. Eu acho que na quinta-feira, não é, Lucenildo? É na quinta-feira, se alguém tiver curiosidade de acompanhar. A gente está pensando, estudando a possibilidade de diminuir o número de route servers, em vez de usar quatro, a gente usa dois no IXBR de São Paulo. É algo que a gente está discutindo internamente. Por quê? Porque a gente tem um número de rotas já relativamente grande e muitos participantes usam roteadores muito pequenos, micro-tics, com baixa capacidade. Então, você ter quatro sessões diferentes. A gente já está, se não me falha a memória, a nossa tabela de rotas tem como 125 mil rotas, ou 130 mil rotas, alguma coisa assim. Quando você faz quatro sessões diferentes, cada uma com essa tabela, você já usa uma quantidade de memória apreciável do roteador do participante. Então, algo que a gente está pensando em São Paulo é diminuir o número de route servers. A gente usa quatro para ter uma redundância hoje, tanto de vendor, quanto da posição topológica desse route server na rede, mas a gente está pensando em reduzir essa redundância para dois, para facilitar a vida dos participantes que têm roteadores muito pequenos e de baixa capacidade. E a gente, eventualmente, está pensando em substituir o Cisco por outra solução, porque a gente está tendo problemas também em relação à carga no Cisco, em relação a ele suportar o número de sessões que a gente tem ativas. Então, algo que a gente está olhando é o GoBGP, que é uma implementação de roteador na linguagem Go, que é uma linguagem que, naturalmente, ela é feita para usar multitreading ou multiprocessamento. Então, esse GoBGP, ele foi feito pelo pessoal do Japão para a função de route server e é algo que a gente está pensando em usar, está começando a fazer testes em relação a isso. Bom, e era isso. Essa era a minha apresentação de hoje. E agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Antonio. Obrigado. Obrigado.